Olá, queridos, e muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, vou fazer junto com vocês esse cachecol incrível, com uma variação muito fofa de azul ou rosa. Tem um contraste bem forte, mas é muito bonito pra primavera, outono, eu acho bem incrível. Muito fácil de fazer, a gente fez esses pontinhos centrais com correntinhas, então, não é nada muito elaborado. E rapidinho você consegue fazer. Eu espero que vocês se divirtam. A lã que nós vamos utilizar é essa daqui, Riverton Yarn. Ela é 60% acrílica, 40% poliéster e tem essa variação de azul com branco, azul com rosa, violeta também, né, não sei. E é 150 gramas e 240 metros. Vamos ver aqui se tem mais informações. É pra agulhas quatro e meio, eu vou usar a minha seis. Essa verdinha que eu tenho aqui é a seis. Ó. E eu já separei aqui o meinho da lã e a pontinha de início pra gente trabalhar. Então, ele começa nesse azul, e a gente vai fazer correntinhas que sejam múltiplas de quatro. É, então, são múltiplas... Você pode fazer o tamanho que você quiser, né, vai ser a largura do cachecol, tem que ser múltipla de quatro, e depois você soma três. Eu vou fazer 16 e vou somar mais três, então, 19. 19, 19 correntinhas irei fazer. Uma, duas, três, quatro. Tá ficando bom com a agulha seis, né, ó, bem mais espaçadinho, mas eu gostei. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito e dezenove. Dezenove. Então, agora eu tenho 19, e essa vai ser, então, a largura do cachecol. É, então, 16 mais três. Agora a gente vai voltar, então, eu vou contar aqui três pra baixo, né, eu vou pegando a 16 e vou entrar... E aqui eu vou ter três na agulha, eu vou passar entre os três de uma vez só. No mesmo ponto, eu entro novamente... Ponto alto e duas correntinhas. No próximo ponto, eu vou trabalhar o meio ponto, entro no mesmo ponto, na mesma correntinha, ponto alto. E aí, já fiz esse primeiro espacinho aqui, tá vendo? Nesse buraquinho aqui, é o que vai formar a florzinha lá, mais pra frente. Deixo dois e entro no próximo. Trabalho meio ponto, entro de novo no mesmo espaço, meio ponto. E correntinha, duas correntinhas. De novo, eu entro, meio ponto. Meio ponto. E aqui, a gente vai formando já os arquinhos. Deixo duas correntinhas de base, entro na próxima. Trabalho meio ponto. Entro de novo, outro meio ponto. Aí, eu faço duas correntinhas pra separar. E entro no mesmo. E trabalho meio ponto. E outro meio ponto. Pulo duas correntinhas. E aqui, já vou entrar aqui nessa. Meio ponto. Então, essa é a quarta, quarta arquinho que a gente fez. E agora, eu vou entrar aqui no final, tá vendo? Esse é o finalzinho. Então, a gente vai pular uma correntinha, eu vou entrar aqui na última. E aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo. Pra ficar simétrico com o comecinho, né? Então, essa foi a primeira carreira. E nós, então, temos aqui no três correntinhas que nós começamos. Aí, trabalhamos dois meios pontos separados por duas correntinhas. Então, aqui são as correntinhas do começo da carreira. Depois, nós trabalhamos o meio ponto. E aí, separado por duas correntinhas. Aí, mais dois meios pontos. Aí, sempre são dois, assim, separadinhos. Aqui a gente fez o comecinho porque ficou as correntinhas, né? Aqui, então, dois meios pontos separados. Dois meios pontos separados por duas correntinhas. E aqui também, só no final, a gente termina com um ponto baixo. Que é o último ponto aqui dessa carreira. E agora, a gente vai pra segunda e a gente vai subir três correntinhas. Viro. Eu vou entrar no meio aqui, onde tinham as duas correntinhas anteriores. Trabalho meio ponto, meio ponto, opa. Uma correntinha, duas. E aí, eu em vez de sair desse arco aqui, ó, venho pra cá, tá? Continuo aqui, o mesmo arquinho. Vou pro próximo. Trabalho meio ponto, meio ponto, duas correntinhas. E mais dois meio pontos. Dois meios pontos. Aí, ele vai crescendo sempre em cima. A gente tá fazendo, então, essas duas correntinhas que a gente trabalha aqui, separando os meios pontos, são a base pra gente entrar na próxima carreira. É onde nós vamos entrar pra continuar trabalhando o mesmo ponto. Então, ele vai ficando, crescendo um em cima do outro. E aí, ele vai fazer essa estrutura igual. Não tem nenhuma mudança muito grande. Então, eu vou trabalhar um pouquinho mais aqui junto com vocês, até a gente ver a diferença do padrão, pra vocês conseguirem entender melhor. E aqui, a gente chegou no final, então, e aí, eu tenho esse espacinho aqui, tá vendo? É aqui que nós vamos entrar, e aí, a gente vai trabalhar aqui o meio ponto. Ops, o ponto baixo. Pronto. E aí, essa foi a segunda carreira. Então, eu vou fazer um pouquinho mais aqui, a gente sobe três correntinhas, vira e continua o mesmo ponto, gente. E aí, eu mostro pra vocês como que fica melhor esse padrão, pra vocês entenderem. Então, aqui uma atualização pra vocês, com variação de cor e tudo. E a variação de cor, eu acho incrível dessa lã. Olha que lindo, né? Eu acho que combina muito. E é muito, assim, visualmente, muito satisfatório ver essa variação de cor, assim, nos tons que são subsequentes. Então, ele foi de azul, né? Foi ficando azul, e aí, foi pra um tom mais quente. Então, começa nesse tom frio de verde aqui, aí, vai pra um verde claro, chega no azul, um violeta, que é um tom meio azul, e começa um tom quente, que é o rosa. E aqui, eu já tenho uns cinquenta, é... É, já tá bem compridinho o cachecol. Então, eu tava mostrando pra vocês aqui, continua a variação de cor aqui agora. E eu já tô terminando... A última... A última partezinha aqui, né? Eu vou fazer... Aqui, fiz dois pontos, meio pontos, e aí, eu vou só finalizar mais essa carreira. Fazer os outros dois, que faltam aqui, tô com um. Aí, agora aqui, eu vou entrar, faço ponto baixo. E aí, aqui, ó, fica todo estruturadinho, tá vendo? A gente fazendo sempre o mesmo ponto baixo aqui, ó, tá vendo? Vai ficando tudo retinho, tudo estruturado. Aqui são as que a gente começou com três correntinhas. E aí, essa é o... O cachecol já, ficou grande até. Ainda tem bastante lã. Aqui, eu não quero continuar com outro novelo, né? Que eu tenho outro novelo ali, mas eu vou... Só terminar assim. Eu acho legal que ele termina em zigue-zague, olha que bonitinho. Então, não vou fazer acabamento nenhum, eu acho que fica muito gracioso. Muito delicado. E aí, fica com esse espaçadinho, que fica bem gostoso de usar. Não fica aquela coisa pesada, né? E ficou bem elásticozinho. A variação de cor, eu nem preciso mais falar, porque eu já falei tanto, né? Eu amei, fica muito lindo. É... Aí, então, aqui é o pink, que é um tom mais quente. Depois, começa de novo a fazer o tom frio, e aí, vai voltando, olha. Eu adoro, adoro essa lã, e os pontos, eu acho que foram bem fáceis. E espero que vocês tenham gostado também. Deixe seu like se eu curtir, se vocês gostaram. E se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!